A maior parte dos rios que correm em Portugal desagonou no Oceano Atlântico, resultando numa costa rica em estuários, áreas de encontro entre a água do rio e do mar. São meios de transição muito diversos, onde podemos encontrar sapais, canais, ilhas e pradarias marinhas. Estão entre os ecossistemas aquáticos mais produtivos e com maior biodiversidade do planeta. Por isso mesmo, são áreas muito intervencionadas pelo homem. A utilização indevida, aliada ao avanço das alterações climáticas, pode em pouco tempo reduzir a biodiversidade e o potencial socioeconómico dos sistemas estuarinos. A rede internacional Lutera tem os observatórios distribuídos pelos mais diversos locais, sendo os ecossistemas estudados durante um período de tempo alargado. Três dos nossos estuários pertencem a um sítio Lutera. Os estuários do Rio Minho, do Mondego e do Mirã distribuem-se de norte a sul em regiões com diferentes climas e estão em diferentes fases de perturbação. Esta escolha permite uma visão abrangente não só no espaço como no tempo. Para monitorizar estes meios, junta-se o conhecimento de várias equipas, do Laboratório Associado, ARINET, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, do Laboratório Mar-a-Foz e do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. A melhor forma de entender a importância dos estuários é conhecer as próprias características destes habitats. Os sedimentos transportados pelos rios formam o leito do estuário e os sapais, trazendo a estas regiões terrenos férteis para fins agrícolas, como o cultivo de milho e de arroz. Os sapais são formações com elevada produtividade. A vegetação, assim como as zonas luzosas ricas em algas, são elevados absorvedoros de carbono e de retenção de poluentes. As salinas deixaram uma forte herança cultural em vários estuários portugueses, foram construídas em habitat de sapal e são um exemplo de harmonia entre o homem e a natureza. A vegetação do sapal protege os tanques das marés. Por outro lado, dá condições de abrigo e alimento a várias aves. Já as águas dos estuários acolhem vários organismos, como peixes, vindos, ora do rio, ora do mar. São verdadeiros versários de diferentes espécies de grande valor econômico. Para sustentar toda esta riqueza, é necessário haver uma população estável de organismos que estão na base das cadeias alimentares. O fito e o zooplankton são seres microscópicos, bons indicadores de saúde dos estuários, porque são rapidamente afetados pela mudança no clima e na qualidade da água. As flutuações das comunidades do zooplankton são estudadas continuamente nos três estuários deste sítio ultero. São também recolhidos parâmetros fisico-químicos, como o pH, o oxigênio e a temperatura, com aparelhos de precisão. E recolhida a água para análise de nutrientes e quantificação de poluentes, para avaliar a qualidade da água. A saúde dos organismos, em conjunto com os dados fisico-químicos, dão-nos uma ideia da saúde geral dos nossos estuários. Também se recorre a organismos mais complexos, como indicadores da qualidade ambiental, e que têm implicações diretas no nosso consumo, como os mexilhões. Muitos dos organismos que filtram a água do estuário, para se alimentar, retêm microplásticos. São estudos como estes que alertam para a quantidade crescente de microplásticos nos nossos estuários. As espécies invasoras não nos passam despercebidas. Acompanhamos a evolução destes organismos, oriundos de outros habitats, que provocam uma forte pressão na nossa fauna local. O meio terrestre não está imune à problemática das espécies invasoras. Nos estuários do norte do país, o visão americano tem vindo a afastar a Londra europeia. Ano após ano, tem sido envolvido um trabalho com a comunidade. Partilhamos os nossos resultados com os aquacultores, de forma a adaptar as rações que dão aos peixes, melhorando a qualidade nutricional do peixe. São também incentivadas alternativas a algumas práticas económicas, como o cultivo de algas que absorvem contaminantes do estuário. Das serras do norte às planícies do Alentejo, os estuários espalham-se por uma paisagem variada e são uma fonte de recursos indispensável para o nosso país. O conhecimento que a rede Luterte tem vindo a adquirir é fundamental para desenvolver estratégias que salvaguardem os serviços dos nossos ecossistemas e, neste caso, que procuram uma costa adaptada às adversidades futuras. Hystiais e Obrigado.